? ? ? ? ? ? ? ? Eu acho isso fácil, acredito, eu acho que a gente não pode parar. Mas eu acho que a gente não pode parar. Eu não quis ser muito louca a gente fazer. Você não me deu, como eu fiz, você não me deu, como eu fiz. Eu acho que a casa do que eu tenho é a prancha. Eu acho que a casa do que eu tenho é a prancha. Eu vou nascer com a sua vida. Música 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 Música